Gente, muito bom dia. Estou aqui pra falar da situação dos patos. Dos patos, né, gente? Mas eu parei ali pra mostrar o Lázaro no meio das flores e acaba que deu um erro aqui na câmera, mas olha lá. Lázaro nas flores. Florido, muito lindo o meu cachorro. Tá ali o lobinho. Tá a gatinha que não podia estar aqui. Tá fazendo não sei o que, que perdeu aqui. Esse cachorro pode morder aqui, rapaz! A Érica, gente, tá aí. Tá lidando bem com a doença do carrapato, né? Já melhorou a gengiva. Continua magrinha, ó. Ela, o irmão dela, também tá fazendo tratamento. Se Deus quiser, vai ficar todo mundo bem, tá? Tá ali. Olha a safadinha ali, ó. Imagina se numa hora dessas sai um cachorro daquele lá, mata a minha gatinha, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que aborrecimento, né? Tá ali a pink. Bom, vou lá pra vocês. Vai pela boca que eu tô gravando. Aqui, ó, patiu, gente. Eu levantei cedo hoje, eu dei uma reforçada. Vai ficar quieta! Deu uma reforçada das estruturas ali, ó. Aquela folha de zinco, mas eu só tenho aquela, tá? Repara que eles tão botando, gente, ó. Tem muitos ovos ali, ó. Nunca vai em frente a minha criação de pato, porque nunca nasce muita coisa aí. Acho que a cobra agora, que não tem mais a cobra pra comer. Aqui tem ovo. Lá tem ovo lá no cantinho. Não sei se aqueles ovos são do ganso. Acho que são dos gansos, né? Então, eu preciso aumentar esse local e é lógico. Criar uma estrutura melhor aqui. Essa estrutura de madeira já tá podre, né, gente? Se tivesse uma estrutura melhor, os cachorros não poderiam entrar. Eles são sensíveis, né? E eu tenho uma parte lá, ó. Lá do lado de fora ainda, pra aumentar. Eu queria fazer uma estrutura com metade apenas de bloco, né? E a parte de cima de tela. Eu tenho a tela ali. E aí que ficaria um local mais seguro para eles viverem, né, gente? Então, eu preciso de segurança aqui, porque eles são frágeis. Ó, o pato caiu. Você agarrou a bunda, meu filho? Não, ele vai brigar, ó. Ele vai brigar porque eles estão botando. E, gente, o pato machucado é aquele patão ali. Mas é um patão lindo, gente. É lindo ele. Ó, esse daqui, ó. Olha que patão que eles chamam. Esqueci até o nome que eles dão pra esses patos grandes, assim. Ai, esqueci o nome. Eles dão o nome pro patão, assim. E ele tá ali, ó. Quer ver se ele virar pra cá? Vocês vão ver. Onde comeu a parte da traseira dele, tá? Ele tá bem assim. Não tá demonstrando nada ainda, mas o perigo é da febre, tétano, né? Infecção, né? Bixeira não dá não, porque eu já apliquei ali um vento, né? E dei um antibiótico a ele ali, ó. O buraco lá, ó. O rabinho dele lá. Arrancou parte dos ossos, das costas dele. Tem um buracão enorme ali, né? E a gente precisa melhorar a segurança dos patos, gente. É muito importante, porque eu amo patos. Eu amo todos os animais, né? E tem uma afeição muito grande pelos patos. Esse daqui é um marreco, né? A sem bico lá, ó. Na gaiolinha lá. É marreca também. Quer ver? Olha como ele é bonito, gente. Olha que patão lindo. Imagina o cachorro matar um patão desse. Patão que eu peguei. Salvei da panela. Que o cara tá dentro do saco. Ele ia matar, né? E eu crio com todo amor, todo carinho eles aqui. Né? Só tá faltando dar uma dignidade na questão. Porque eles precisam tomar banho. Eles precisam de lagoa, tá, gente? E o reforço na segurança é primordial nesse momento, tá, gente? Principalmente quando a gente vê que o inimigo ele trabalha, né, gente? Né? Ele trabalha. Ele vai até cortar a tela, né? Pra colocar em risco a vida desses anjinhos, né? Eles são muito bonitos. Muito bonitos. Eu sou apaixonada realmente por patos. Aquele ali é macho. Aquele ali é macho. Aquilo ali é uma reca fêmea. Esse daqui é o pato machucado. O patão eu acho que é porque tem dois brancos. E aquele ali também é macho. Olha, eles são machos lindos esses daí. As fêmeas são pequenininhas, estão acabadinhas ali, ó. Porque elas botam ovos, né? Olha lá. Tem mais patinhas, olha lá, ó. A Kika não tá aqui porque... Não é esse pato machucado, não. O pato machucado é aquele lá, olha lá, ó. Dá pra ver lá o dodói no bumbum dele lá, tadinha. Eu tenho que ver se ele tá comendo. Eu não sei se ele tá comendo. Aquilo pode tá doendo, né? Tem que ver, né? Se tratar de pato não é tão fácil porque é difícil. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho. Ele é quase o tamanho de um ganso, né? Ele é um patão. Eu esqueci o nome que eles dão pra esses patos grandes, assim. Entendeu? Olha só o tamanho. É um patão enorme. É um bichão grande. Quase o tamanho de um ganso. Ele é forte. Então, olha lá o rabinho dele lá, o dodói, gente. Olha ali. O dodói ali, ó. Não é tão fácil, olha lá, ó. Ali arrancou um pedaço com osso e tudo. Tá nervoso de ver quando a gente abre aquilo ali. Se eu arrumar alguém que segura ele, eu tiro uma foto pra vocês verem. Ele pode ir no Instagram, tá, gente? Então, assim, eles são patos enormes, bonitos. Que eu peguei, ainda eram pequenos. Tem dois desses que eram filhotinhos. E que eu salvei da panela. Eu frio com todo amor, né? Eu não como nem ovo, muito menos os patos. Pelo amor de Deus, gente. Esses bichos aqui vão morrer de velhice. Depender de mim, pelo menos. Porque se depender dos outros, não vai ser, não, tá? Então, tem que tomar precauções. Então, eu fiz ali, coloquei ali aquela coisa ali. Fiz um ninho pros ovos. Não sei se eles vão aceitar. Porque pato não é igual galinha. Que não aceita qualquer coisa. Mas eu preciso de uma ajuda aí pra reforçar essas estruturas. Gente, a gata tá dentro ali. Na hora que o ganso vê, ela dá um cacete nela ali. Entendeu? Porque pato e ganso batem em gato, tá? Olha lá, já vai o pato, ó. O pato começa a estranhar ali, ó. Olha, ele vai ficar com medo. Olha lá, aquele lá já vem, ó. Ó. Aquele lá ficou com medo. Ó, vamos ver se aquele preto ali vai ficar com medo. Já arrepiou tudo, ó. Quem é que essa gatinha... Deixa eu falar, menino. Minha filha, vambora. Sabe aí de dentro. É um perigo esses gatos sem juízo, assim. Os outros gatos são mais comportados. Então, assim, ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá bem, assim, aparentemente. Ele pode dar febre, infecção. Olha lá os gantos, lá. Eles precisam de um local com mais segurança, gente. Isso daí já tem pensado há muito tempo. Mas é muita despesa aqui, né, gente. Eu tô sem ração pra amanhã. Amanhã eu preciso de ajuda pra comprar ração, gente. Ó, acabou a ração de gato. Acabou a de cachorro. Acabou tudo. Tá? Tá até aqui, ó. Tá vazio. Estar com a vinha aqui. Tô um pouco com sono. Tá? Então, aqui é muita despesa. Eu nunca venho na rede social, peço milho pros patos. Mas eu compro, tá, gente? Tem a despesa aqui dos patos. Que eu mantenho aqui com os meus poucos recursos. Mas eu mantenho ele. Justamente porque muita gente não valoriza, né? Acho que é comer os bichos, né? E eu não gosto muito desse comportamento. Tá, gente? Então, eu mantenho os meus recursos. Vendo cerveja, vendo refrigerante. Pra arrecadar aí o papazinho deles, né? E que não é barato não, tá? É 60 reais um saco de milho. Mas eu tenho cuidado deles. O problema foi aí que aconteceu. Isso daí é o que entrou por ali. Esse incidente, né? Que foi feito propositalmente. E eu tenho pela vida dos meus anjos. Não só pelos patos, como os gatos também, né? Que eu tenho gatos soltos. Né? E se vocês quiserem ajudar, puderem ajudar a construir aí. Esse local pra eles. O pedreiro, como eu já falei aqui. Eles cobram 200 reais por dia. É 130 do pedreiro. 70 do ajudante. Isso se não quiserem cobrar mais, né? Então, a mão de obra vocês já sabem o preço. O material não é muita coisa não, porque a tela eu tenho, né? Então, daria o quê? Uns três dias de trabalho, acho que conseguiria. Né? E tem que conseguir ajudante pra cavar. Porque eu quero que faz uma lagoa pros meus patos nadarem. Isso daí eu quero fazer sim. Tá bom, gente? Então, tá aí. Né? Um bom dia, um bom domingo pra vocês. Espero que... Que Deus me ajude. E que me protejam os meus bichinhos. Que a intenção minha, quando eu resgatei. Quando eu comprei, no caso, foram comprados, né? Eu comprei justamente pra... Com essa intenção, né, gente? Então, não tem que vir alguém, né? Tentar prejudicá-los, não, tá? Eles estão seguros aqui. E aqui é o lugar deles viverem em paz. Né? Já que não dá pra viver em paz em outro local. Tá bom, gente? Então, muito obrigada aí pelas palavras de vocês. Me ajuda pelo menos a dar um apoio moral. Porque é tão difícil nessas horas eu estar sozinha aqui, né? Então, agradeço a Deus por ter vocês aí pra apoiar a gente. Tá bom? Então, valeu, gente. Bom domingo pra todo mundo. Bye, bye.